E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Tact of Destiny, beleza? Episódio número 2, que episódio incrível. Simplesmente mostrando ali o Tact e a Cosette, tudo que aconteceu ali meio que no passado deles, pelo menos uma parte desse passado, talvez mostre mais coisas ainda no episódio número 3. E mano, eu achei incrível como foi feito tudo isso. Cara, achei demais, curti demais, gostaria muito de saber o que vocês acharam também. E já bora comentar sobre esse episódio. Antes de começar o vídeo, me perdoem se vocês estão escutando algum barulho de funda de umas músicas aí, forró, sertanejo, sei lá, porque estão fazendo uma festa do caramba aqui. Eu fechei todas as portas, toda a janela, tudo, mas os caras estão com uma barulheira do caramba. Eu tô quase chegando lá e metendo uma coça neles. Eu mal assisti o episódio direito, eu tive que colocar no som máximo pra poder ver o negócio. Desculpa as dadas, vamos começar, né? O episódio começa com o Tact chorando quando ele era pequeno. O pai dele, aparentemente, foi morto em uma dessas aparições dos D2, né? Que foram lá e, tipo, caíram tudo lá onde o pai dele tava e tal. Talvez acredito eu numa apresentação, né? Que o pai dele era maestro. E o moleque lá chorando, chorando, chorando. O que aconteceu? Naquela época, muitas partes do mundo, assim, foram destruídas, né? E um tal de Sagan, né? Que parece ser o cara, o líder máximo ali da sinfônica. Que não é só uma sinfônica, tipo, de música. Seria como se fosse o exército, tá ligado? São os caras que arrumaram um meio de enfrentar esses D2. E ali, naquele momento, eles estão proibindo a música de tocar em qualquer canto. Qualquer tipo de música, sabe? Porque os D2, eles acabam aparecendo e tal. E os únicos que podem enfrentar são o pessoal da sinfônica. Então é melhor que ninguém ouça nenhum tipo de música. Pra não atrair esses D2 e tal. E causar toda essa destruição. Porque a música é algo que pode salvar. A gente não pode esquecer disso. E aí a gente fica sabendo também o nome do pai do táctico, que é a Sahina. Pelo menos ali não é o nome, né? Na verdade, deve ser o sobrenome. Nesse momento, nesse pouco flashback, a gente pode ver ali a Ana. E eu não sei se é a Cossete realmente. Porque ela tá com a mesma cor do cabelo da Ana. A não ser que a Cossete tenha pintado seu cabelo pra loiro depois, né? Porque eu lembro que foi mencionado que elas ainda tinham mais uma irmã. Só que como a menina ali é menorzinha que ela. E a outra irmã é mais velha. Provavelmente a Cossete realmente é aquela que aparece ali, né? E eles moravam, aparentemente, na França. Pelo que nos é dito pela Cossete nesse episódio. A gente vê que depois do pai do táctico morrer, ele vive uma vida sozinho. Cheio de pizza, tudo largado lá na casa dele e tudo mais, né? Até crescer. Ou seja, o episódio vai se passar onde? Vai se passar antes dos acontecimentos do primeiro episódio. Ele vai explicar um pouquinho do background. Do que aconteceu quando eles eram pequenos. Depois, quando eles cresceram. E o episódio 1 seria a jornada deles que eles estão enfrentando no presente. Bom, como refúgio, o táctico, ele só tem ali o local onde ele mora e tal, né? A antiga casa dele, ele mora sozinho. Parece que ele só tinha o pai dele, porque eu acho que a mãe dele, não sei, não mencionam, né? E eu quero que vocês notem um negócio, porque nas fotos onde tinham ali criancinhas e tal, que aparece atrás do táctico, tem a Ana junto com o que parece ser o cabelo dele. Então parece que ele tá ali, em umas fotos ali de trás. Então, eles já eram conhecidos, né? Como também a Ana vai explicar, porque os pais dela e tal queriam que o táctico fosse cuidado por elas, tá ligado? Então, por isso, elas passaram meio que a morar ali, ou pelo menos ficar ali próximo da casa do táctico, pra poder cuidar dele, ajudar em limpeza, negócio. Porque o cara ficou totalmente desanimado depois da morte do pai dele. Nessa parte, não ficou tão claro pra mim se a Ana e a Cosette perderam seus pais também. Porque elas participam ali de um funeral, mas eu acredito que pode ser, pode ser que seja o funeral do pai dele. E aí o táctico não estava no funeral do pai dele e ele ficou lá tocando piano no funeral do pai dele. Porque que numa conversa que a Ana e a Cosette vão ter, elas vão chegar a mencionar sobre os pais dela. E não parece que os pais dela morreram, né? Então, beleza. Passado disso, a gente conhece mais sobre a Cosette. A gente vê que ela não tem a mesma personalidade da menina do primeiro episódio. Porque ela era uma pessoa totalmente diferente até ela se transformar em uma musicarte. Daí a gente pode ver realmente que a Cosette gosta do táctico. Como eu disse anteriormente, no episódio que passou primeiro, não parecia que eles tinham uma certa relação. Mas é por quê? Por causa dessa transformação dela. Parece que a Cosette, na verdade, ela acabou morrendo. E reencarnou como uma musicarte. E como reencarnou como uma musicarte, ela tem uma personalidade um tanto quanto diferente da própria Cosette. Então a gente vai ver uma Cosette ali diferente e tal, né? Lidando ali com o táctico e querendo que ele toque pras outras pessoas, né? No tempo que eles estão ali, passou um tempo mais, os dedos não tão aparecendo com tanta frequência, o pessoal tá resolvendo e tal. Então pode ser que o pessoal volte a poder tocar música, fazer um festival e blá blá blá. A Cosette tenta insistir pro táctico participar disso, pra ele sair um pouquinho dessa bolha que ele se meteu, sabe? Pra ele não ficar sozinho pra sempre. A Ana também fala isso pra ele. Porque música é realmente isso, né, gente? A gente quer compartilhar música. Mesmo que a música, às vezes, no nosso silêncio ali, a gente escute e a gente possa curtir nossa música sozinho. A música sempre foi feita também pra ser compartilhada. Pra as pessoas te escutarem. Seja você tocando violão, piano, violino, violoncelo, bateria, o que for, sabe? A música é algo pra unir as pessoas e não pra deixar cada uma no seu cantinho separado. Então bem legal que o anime falou disso de uma forma bem sutil e que eu gostei muito. Bom, o Táctico vai ter ali mais ou menos um sonho dele, tocando ali junto com seu pai enquanto ele tá no banheiro. Mas bom, beleza. Passou isso daí. Quem tava lá tocando no piano dele? A Cossette. A gente descobre que ela sabe tocar e ela aproveita pra tocar quando ele tá tomando banho, né? E aí a gente vê que ela morava na França e tudo. Ela explica, a mãe dela que ensinou ela a tocar. E ela realmente gosta muito da música do Táctico. É uma música cheia de paixão, cheia de sentimentos. Sendo tristes ou felizes ou o que for, ela gosta do Táctico tocando. E ela gosta do Táctico ali, a gente já percebeu que tem um romancezinho ali entre os dois. Ela tenta insistir pra ele tocar no festival, mas ele fala que não vai tocar. Porque não é só questão de técnica. E nisso eu concordo demais com o Táctico. Sabe? Não é questão só de técnica. Não é questão de você ser o melhor tecnicamente. E às vezes um cara muito simples, tocando uma música muito simples, pode exalar muito mais emoção do que uma música super complexa. E esse é o legal da música. Que não existe essa diferença entre o super complexo e o menos complexo, sabe? Tipo, o mais simples que for. A música pode te atingir por qualquer coisa. E é isso que eu acho legal na música, sabe? Ela não... Ela meio que não fica separando as pessoas através de eu sei tocar mais, então a minha música é melhor. Música boa mesmo é aquela que toca no seu coração. Então todas as músicas devem ser boas. Porque todas tocam no nosso coração. Menos o funk. Eu não aguentei, desculpa. Bom, chega no dia do festival. O que as meninas fazem? Pegam lá o piano do maluco, levam lá pro festival pra ele ficar sem piano e pra ele ir lá tocar. E ele fica lerdando pra chegar no local, né? E uma coisa que eu quero detalhar aqui pra vocês é que um dos casos que estava junto com o Sagan, que é o cara de cabelo verde lá, um loirinho. O loirinho que estava do lado dele. Esse maluco parecia saber que os D2 estavam vindo. E o olhar dele também não me convenceu. Sempre que o anime coloca um maluco com esse olhar tipo... Desconfie. Sempre desconfie. Porque o que vai acontecer? A Kossette vai começar a tocar sozinha, o Taki vai aparecer e essa parte é linda. Porque os dois tocam juntos e, mano, que sintonia legal dos dois. Os dois tocando piano assim, cara. Seria um sonho se eu aprendesse completamente a tocar piano e tivesse... uma pessoa pra tocar assim do meu lado. Porque eu acho que é um negócio, assim, que eu acho muito maneiro. Não sei se vocês já viram, vários vídeos tem um casal que toca violão, por exemplo, juntos, assim. Tipo, um atrás, o outro na frente. Cara, é demais. Parece que é uma sintonia diferente, assim. E um... Sei lá, é um negócio diferente. E aí eles começam a tocar juntos músicas felizes de festivais. E o Taki finalmente começa a sorrir. E aí, mano, eu fiquei muito alegre nessa parte. Eu falei, cara, eu tava sentindo mesmo uma emoção de... alegria ao ver os dois, assim. Teve bastante impacto pra mim. Aí, beleza. Foi passando, eles tocaram, se apresentaram. E aí vocês podem notar que a pedrinha que tava aqui no negócio da Cossete aqui, que a mãe dela parece ter deixado pra ela essa pedrinha, que é a pedrinha dos musicartes, provavelmente. As pedrinhas caíram lá do céu. Ela começa a brilhar cada vez mais. É nesse momento que simplesmente tem uma explosão. Um D2 apareceu lá. Pegou o estilo Mega Man. Tacou ali um... Uma bazuca em cima e começou a destruir tudo. Machucou totalmente o braço direito do Taki. Acho que é o direito. E acabou com a Cossete. A Cossete tava em cima dele. Aparentemente, ela protegeu o Taki de não morrer. E ela tá toda ferida. E é aí que a gente lembra do episódio passado, quando ela aparentou ali a Cossete tipo lá falando Eu tô morrendo. Então era esse passado que o Taki tava se lembrando. Porque a Cossete ali, ela acaba morrendo falando que ela realmente gostava do jeito que o Taki tocava. Ai meu Deus do céu, cara. Eu dei um grito de tipo Mano, eu não tô acreditando. Puta que pariu, velho. Quando explodiu tudo, eu já meio que esperava. Tô esperando só esse momento acontecer. Mas quando aconteceu, eu falei Cara, pra quê? Pra quê, velho? Pra quê acabar com a menina? E a menina tava lá e o cara fica revoltado, né? O Taki te fala Mano, não, você tem que acordar e tal. Você tá me escutando e tal, não sei o que. Pum, ele dá um grito. Aí do nada a pedra brilha e tipo Parece o bagulho da abelha-fera, tá ligado? Quando a fera começa a se transformar em humano Antes de morrer, né? Aí ela começa a surgir assim no ar Aí sai uma menininha assim meio que de fogo, sei lá Que parece ser o espírito da pedra, não sei E aí esse espírito vai lá no braço machucado do Taki Morde ele, arranca o braço dele fora Parece que o braço dele, pelo menos o braço inteiro, né? Direito Parece que se transformou no espírito ali do musicarte Não sei Essa é a conexão que eles têm e tal Aí ela se transforma naquela pessoa, né? Ela acaba reencarnando Só que numa personalidade diferente É ali que sai aqueles traços no olho dela e tal E ela vai detonar o D2 E aí o Taki te fala Vamos acabar com ele Joga o pauzinho lá do negócio lá do maestro E termina o episódio Gente, que episódio incrível, cara Eu gostei demais Principalmente das frases no fundo Falando sobre a música E como ficar tocando só pra si mesmo Não é algo que, tipo, vai ajudar o músico, sabe? O músico, na verdade, ele quer ser ouvido Ele quer ser escutado Que seja por uma, duas pessoas Tanto faz Música foi feita pra ser compartilhada Pra gente escutar E é muito legal como o anime Ele aborda isso de uma forma tão sutil E tão gostosinha de ver Algo bem simples Não precisa ser algo super complexo Nossa, música e blá 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 e tal Cara, fica incrível Outra coisa foi que eles estão se inspirando bastante em Beethoven, né? Eles colocaram a música do Beethoven Pra tocar ali com uma cosete ali Uma música que é um tanto quanto triste Mas se liga nos movimentos da música que a cosete fala O primeiro movimento significa um sinal de esperança O segundo, um sinal de total tristeza E o terceiro, de amor Legal, porque a música tem esse poder Ela tem o poder de transitar entre o ódio, o amor, a paixão A tristeza, a amargura, a angústia Tudo pode transitar em uma música só E é isso que eu adoro em música, cara Quando eu falo de música, vocês percebem que Claro, eu não sou um grande entendedor Mas quando se fala de sentimentos A música, sei lá, ela me dá um negócio no meu peito Que eu tenho que expressar pra galera E é isso que eu tô falando com vocês, sabe? Por isso que esse anime acho que me encantou bastante E a cosete e o Takt tocando juntos Eram músicas alegres, músicas felizes Músicas que começavam a motivar, deixar você mais animado E os dois tocando juntinho assim Cara, que animação perfeita, velho O CGI tá perfeito, não tem do que reclamar desse negócio, cara E aí a história tá surgindo num enredo muito legal Porque eu gostei quando ela morreu Assim, não gostei dela ter morrido Mas tipo, o fato dela morrer e meio que se tornar outra pessoa Me deixou um pouco triste Porque o Takt acabou perdendo o pai dele Que era uma pessoa de muita inspiração Que ensinava ele que ele gostava bastante E ainda a gente tem a cosete ali Ele perdendo ela Num ponto que o cara tava começando a gostar Não só dela, mas como também da música em si Ele parou de olhar a música só como algo Tenho que fazer minhas técnicas, tenho que treinar, não sei o que Só vou ficar tocando meu piano Pra ser algo mais compartilhado E aí ele entendeu que a cosete queria passar pra ele Que as pessoas podiam ouvir a música dele, sabe? E aí é a parte incrível do negócio, mano Foi simplesmente demais, assim Eu gostei muito Fiquei meio triste pela cosete, assim Não cheguei a me emocionar, mas... Assim, me emocionar no sentido de chorar Mas emocionar eu me emocionei sim Mas o anime caprichou, cara Eu gostei muito Ó, as músicas de fundo O encerramento que passou agora nesse episódio e a abertura Estão incríveis, né? A abertura eu já tinha visto Mas o encerramento A música é muito linda Ela... As duas músicas de encerramento e de abertura Elas tem muito instrumental de orquestra, assim Tem muitas delas, paradinhas e tal Que fica muito gostoso de escutar E sabe uma coisa na abertura que é legal? São duas pessoas cantando É um homem e uma mulher E combina bastante o Takti e a cosete Os dois que poderiam, talvez até um dia, cantar juntos, gente Puxa, cara Me emocionou, velho Esse anime parece que vai me surpreender Eu acho que vai ter uma boa história, sim Um final muito bom Tô curtindo pra caramba Gostaria muito de saber o que vocês acharam também, gente Esse episódio pra mim, ó Foi demais Agora eu espero no próximo Mostrar um pouquinho mais sobre esse passado Completar esse flashback E já mostrar ali no futuro As outras pessoas que tocam E... Talvez de onde pode ter surgido esses D2 Será que os musicarts com essas pedras Que eles vieram pra Terra Na verdade eles que ocasionaram tudo isso O que que será, né? Vamos ficar curiosos aí E por enquanto ainda não nos foi revelado o porquê Beleza? Mano Joe tá indo nessa Muito obrigado pra você que se inscreveu Deu like, deu deslike, compartilhou e comentou Mano Joe Tá vazando Até uma próxima, galera E fui!